Olá a todos, hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo de Mundo L para o canal, se você ainda não é inscrito, mano, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, não custa nada e me ajuda pra caramba, beleza? Mano, bora se inscrever com força no canal, porque vocês são incríveis e hoje, mano, seguinte, eu estou aqui para mais um episódio de Mundo L, mano, Nicolas, como é que você tá? Oi, mano, João, gostei da correntinha. Gostei da correntinha? Isso aqui é um colar, me respeita. E no último episódio, nós fizemos essa forja, cara, que ficou insana, na minha opinião, ficou bem da hora mesmo, a gente fez aqui e tal, se você quer ver com mais detalhe, vai lá no meu vídeo. E, Nicolas, tem uma coisa que tá me agoniando, velho. Fale, fale. Tipo assim, aqui não tá simétrico. Ah, João. Não, mas aqui, tipo assim, você tem que concordar comigo que não tá simétrico. Aí eu concordo, que também me deu agonia. Isso aqui vai fazer o quê? Então, será que se a gente fizer duas fornalhas, dá algum biótipo? Nem que uma não funcione, seja só, tipo, boniteza. Vamos dizer boniteza, boniteza nem existe, mas pra ficar bonito ali. Acho que vai. Será? Não sei. Então, vamos testar agora. Eu vou fazer mais uma pra gente colocar ali. Pra fazer isso, eu acho que é bem fácil. Deixa eu só procurar o craft dela aqui, rapidones. E o que a gente precisa fazer é colocar uma ceared, ok, ok, ok. Eu tenho ceared aqui, ceared. Ó, na bala, mano. Só colocar aqui e vamos colocar nessa nossa fornalha aqui pra tá fazendo. Ah, e alguém despejou o cóper aqui. Quem que fez isso? Não sei, eu não sei nem mexer aqui. Nunca nem gostei. A única coisa que eu faço é pular aqui. Você só pula? É, eu não sei pra que serve isso até agora. É como se fosse a mini máquina daquela, né? É, a gente precisa dessa pra poder fazer a outra. Ai. Bom, deixa eu colocar aqui pra assar e daí a gente dá um jeitones. Mas esse daí é o mais de boa, mais de boa, mais de boa, mais de boa. Terminou de assar? Caramba, não vai assar, não? Ah, não tem espaço. Pera aí. Nossa, pera aí. Eu vou despejar aqui, então. Ué, não consigo despejar. E o que que eu vou fazer com essa coisa? Eu tenho que tirar o líquido dali. Pera, eu vou quebrar isso aqui. Coloca de volta ali. Pede aí. Não tem como pegar com o balde, não, aquele cobre. Ah, se pá até tinha, mas não é. Não, fiz errado! Ah, anta! Anta o quadrado. Nossa, coloca ali de novo, Nicolas. Além de fazer o negócio, eu faço tudo errado. Meu senhor Jesus Cristinho. Tá bom, tá bom, João. Ó, deixa eu já colocar aqui o meu negócio de novo, né? Pra não fazer errado dessa vez. Já vamos ali. Foi o suficiente? Não. Eu vou ter que colocar mais copper, mano. É que quando eu já tô com o negócio... É que quando eu já tô com o ingot, tipo, é bem pouquinho. Ó lá, ó. Já vai ficar pronto. E... Boa. Pronto. Agora a gente tem a nossa... A nossa outra smelter e control. E... Tudo 10. Tudo 10, tudo 10, tudo 10. Vamos colocar ela lá? Porque, pelo amor, cara. Isso aqui já tava me dando dor de barriga. Tchan, 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 tchan. A bonita está chegando. Esse aqui, pra mim, ainda tá bugado. Ele fica tchuc, 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 tchuc. Piscando. Não, ele tá piscando, né? Tô ligado. Ó, vamos lá. Coloca aqui. Coloca aqui. E... A gente precisa colocar um dreno aqui. Coloca a pontinha. Pronto. Foi? Ah, beleza. Eu não posso colocar duas fornalhas dessas. Eu só posso colocar uma. Ah, e agora? Ah... O que eu posso fazer... Coloca essa bigorna aqui do lado. Eu posso tirar aqui, eu deixo sem, eu deixo sem, bonitamente, coloco outra coisa aqui, e eu deixo ela tipo, por exemplo, eu posso, caramba, pior que aqui ficou simétricozinho bonitinho, né? Ahn, caramba, não vai ter lugar pra gente colocar não, vou colocar aqui que isso exploda, velho, melhor aqui do que lá na frente, pelo menos aqui a gente não vê, dói menos, pronto, a gente deixa aqui, pelo menos aqui a gente não vê, concorda comigo? Aqui a gente chega, aqui a gente chega, tá de cara, pronto e acabou, bom, uma coisa resolvida, mas aqui, mano, eu vou ser bem honesto pra vocês, tem muitas coisas que precisam ser resolvidas, que tipo assim, se a gente for ficar deixando, 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 vai chegar uma hora que o negócio vai tipo, virar uma bola de neve, que é o que tá basicamente acontecendo agora, então tá, né, o Nicolas, tá sendo o Nicolas, ó, os ornitorrincos, eu queria fazer uma casa melhor pra eles, não fazer esse negócio aqui, tipo, eu acho que não tá ornando muito, a Laura quer fazer um zoológico, né, e o Nicolas, eu não sei nem o que ele quer fazer, o Nicolas, ele só tá existindo, pessoal, eu quero uma fazenda, não, mas a fazendola já tá aqui, bom, mas o que que acontece, falando em fazendola estar aqui, tem algumas missões que a gente não tá fazendo, como assim missões? A gente meio que tá usando esse quadro pra organizar as nossas ideias, e colocar em prática o que a gente precisa fazer, porque se a gente não tiver um planejamento, a gente nunca faz as coisas, porque a cada dia a gente vai querendo fazer uma coisa completamente diferente, então a gente acaba utilizando esse quadro, pra ser um quadro, tipo assim, de coisas que a gente precisa fazer, deixa eu quebrar essas placas aqui, É tipo, faça ou faça O que que você fez? Aqui, ó, quase destruiu o negócio da Laura, mas aqui, ó, nossos problemas Por que você mandou neve? Você falou que o nosso problema é se transformar em neve, eu tava tentando transformar o bloco em neve, por isso que demorou a piada É, mas eu falei uma bola de neve, eu só sei não ter me dado a bola Então, mas eu não tinha, eu só tenho um bloco Ah, tá, entendi, bom, mas vamos lá, o que que eu quero fazer? Eu quero reativar esse quadro Eu preciso colocar em lista as ideias que a gente precisa fazer, porque senão a gente não vai fazer, essa que é a questão do negócio, então vamos lá A primeira missão é a fazendola, que é a nossa fazenda Segundo, tem muita coisa que é pequena, tipo assim, que precisam ser feitas, que a gente tem que fazer, porque senão, daqui um tempo, mano, isso aqui vai ficar, tipo assim, daquele jeito Primeiramente, a gente tem que fazer algumas coisas aqui em específica Vamos lá, vou colocar aqui, missão 2 Não necessariamente tem que ser na ordem, mas eu vou colocar coisas que a gente precisa fazer Depois, eu, é que também eu acho que eu vou deixar o que for principal como missão E as coisas que forem mais curtinhas eu vou deixar sem ser missão Então, eu vou fazer desse jeito que fica melhor Primeiramente, a gente tem que fazer um lugar portal Eu vou colocar desse jeito, mas é um lugar pra gente colocar o nosso portal do Nether bonitinho Não só colocar, tipo, ali igual tá Outra coisa que a gente precisa fazer Um lobby waypoint O que que seria um lobby waypoint? Tem aquele waypoint que tá do lado da fábrica Ele tá, tipo assim, simplesmente ali largado Então a gente precisaria, é... colocar ele num lugar bonitinho Eu tenho uma ideia aqui na minha caixola que eu acho que vai ficar muito massa Outra coisa também que a gente precisa fazer, muito importante Só que eu acho que isso eu posso colocar como se fosse uma missão Que é, vou colocar aqui, missão 2 Reformar a casa dos ornitorrincos Beleza, a gente precisa reformar a casa dos ornitorrincos Porque como eu falei pra vocês Ela tá simplesmente assim, xoxa, sem graça, pequena Tinha que ser algo mais fácil, mas, sabe? A gente só, tipo, fechou eles aqui pra poder tirar eles do cafofinho Então, meio que a gente precisa fazer isso pra poder deixar, tipo, mais nice Outra coisa, missão 3 Melhorias, cafofinho Por que melhorias no cafofinho? O cafofinho, ele deixou de ser utilizado há muito tempo A gente tá, tipo, literalmente usando pra dormir A gente não tem uma casa A gente tem o cafofinho, que é o nosso abrigo Aqui tem algumas fornalhas que, tipo, a gente nem usa, tá? Aqui, mas a gente não usa Tem baú que a gente não usa A única coisa que a gente faz aqui é usar a cama pra dormir Tem uns itens aqui embaixo do baú do Nicolas também Mas é só, basicamente, pra isso que a gente faz De resto, eu acho que não tem mais nada Que, tipo, ah! O mais importante A gente não pode esquecer disso Como eu tava esquecendo mil perdões Deixa eu ver Missão 4 Eu quero colocar uma, se não for essa Usina nuclear Ah, é Como eu me esqueci Posso colocar a minha agora? Eu falado, no caso Não precisa ser uma missão grandiosa Pode fazer, tipo, rapidão Ah, ele quer uma armadura Mas isso aí você pode fazer? É, então tá certo Eu vou fazer a minha de terra Que bicho preguiçoso Não, eu vou ter uma ideia Eu tô com umas ideias Que vão acontecer aí Que Nicolas e Laura me aguardem O chicote vai estralar Mas eu tô Ô, Nicolas Eu vou te dizer bem a verdade Que eu tô começando a achar Que esse nosso terreno é pequeno Ave Maria Eu sabia que isso ia acontecer Vai querer que a gente desmate isso daqui também? Provavelmente Porque eu tô achando Que tá começando a ficar bem pequeno Mas essas coisas que eu falei A gente tinha que resolver Pra poder, tipo assim Ficar mais tranquilo Ficar mais de boa Ficar mais Jaro E E a gente precisa De fato Muito fazer isso Mas hoje, Nicolas Eu tô com a ideia De fazer uma coisa Que já deveria ter sido feita Há muito tempo Uma das coisas Que tá começando A me incomodar Ainda não tá 100% Me incomodando É a questão da comida Mas, pô, João Você tem, tipo assim 570 525 cenouras Tá É cenoura Só que, tipo assim Não tem outro tipo de alimento Mas, tá Mas pra que isso aqui É outro tipo de alimento? Poxa A cenoura demora muito 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 Pra, tipo assim Pra meio que a gente recuperar Beleza É uma cenoura A cenoura é boa A cenoura é legal A cenoura é tranquila A cenoura é bonita Calma aí Não tá na passagem Cenoura é legal Cenoura é bonito Cenoura é isso Cenoura é aquilo Mas, tá faltando Outras formas de alimento Porque se a gente for dar uma olhada Eu acho que tem um mod de comida aqui, ó É, eu acho que não tem Eu tenho uma forma de alimento aqui, ó Peraí Deixa eu pegá-la Lá vem o Nicolas Com a pior piada do mundo Certeza Não é piada não Confie Cebola É cogumelo marrom Batata E cogumelo vermelho E cogumelo vermelho É pra fazer alguma coisa Você é o Shrek? Por que o Shrek? Tá aí com... Me dando só coisarada Mas, ó, Nicolas O que eu quero dizer É que, tipo, existe um mod aqui Que ele tem várias coisas Que, tipo assim, a gente não utiliza Que é o mod do Farmer's Daylight Eu não conheço É... E são mods que eu gostaria de conhecer São mods que eu tenho muita vontade De aprender Por isso que tem todos esses mods aqui Mano, pra tu ter noção A gente pode fazer hambúrguer, cara E o hambúrguer, ele enche seis pernis Seis pedacinhos de fome Então vão dar ali três pernis e meio, mais ou menos E, cara, dá pra gente fazer, tipo, muita coisa A gente pode, por exemplo Vamos ver aqui o que dá pra gente fazer Dá pra fazer, é... Frango assado Dá pra fazer... Muita, muita, muita coisa Tipo, dá pra literalmente Meio que fazer um banquete, diga Eu quero picolé de melancia Ah, tem um picolé de melancia ali Então, tem muita coisa que dá pra gente fazer Tipo, de alimento aqui E a gente não faz E, cara, isso seria muito, muito, muito bom Se a gente fizesse E etc Só que, mano, pra gente poder fazer tudo isso A gente precisa de uma plantação A gente precisa de um lugar E eu acho que a gente precisava dar esse pontapé inicial Então, Nicolas, vamos fazer o seguinte Nesse exato momento Vamos destruir a plantação da Laura Se ela reclamar Se ela reclamar Já tem muita comida lá Depois a gente... Dá um jeito É, não Triste, triste Ela não fica, não Ah, se a gente plantar tudo Ela vai ficar de boa Se fizer uma melhor Ela vai ficar chocada Ó, a única coisa que a gente precisa tomar cuidado aqui É com a vaquinha dela Ó, você não quer pegar a vaca dela E colocar lá dentro, tá fofinho? Posso colocar Eu já coloquei aqui Porque ela tinha deixado solta a vaca Dá a corda A corda tá com a vaca Não, eu soltei Foi pra você Ah, tá Obrigado Bora A Laura deu o nome pra vaca Não Então vai ser Oswalda Não, é a vaca... Se a vaca é dela Ela que tem que colocar o nome É o nome só pra não falar vaca Não, mas é vaca, uai Não deixa de ser uma vaca Mas é pra impor respeito Aí Oswaldo Porque ela se chama Oswaldinha Ela impõe respeito É claro Já viu um nome mais chavoso que esse? É, eu posso mencionar uma lista Se você quiser Precisa não Aí Olha Eu tô entendendo aqui Eu tava começando a planar Eu acho que talvez Eu acho que não tem espaço aqui pra fazenda, viu? Também acho que não É, por isso que eu acho No máximo ali Não, por isso que eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer agora nesse momento É planar aqui, ó Olha só, gente Eu e o Nicolas A gente planou aqui uma boa parte, né? Tem um resto de algumas coisas aqui Deixa eu quebrá-los e... Na verdade, quebrar não Pegar e colocar aqui dentro do meu celularzinho Embolado Mas é o seguinte Basicamente, mano Eu tava dando uma olhada aqui E raciocinando sobre algumas coisas Deixa eu pegar umas stones aqui E é o seguinte, mano É... Eu tava com a ideia de tentar planar o resto daqui Só que, mano Vai demorar pra caramba Porque, velho Deixa eu, tipo assim Subir aqui Pra mostrar pra vocês mais ou menos Ver se a gente consegue ter uma ideia Aérea aqui do... Do rolê Mas, mano Olha isso daqui A gente cavou todo esse tanto aqui e tal Mas, cara Tem mais pra lá Bem mais Eu até fiz um túnel reto ali, mano E eu comecei a perceber algumas coisas E pra gente terminar de planar esse bioma Porque... Eu acho que a Laura vai querer ter uns animais Não sei bem o que ela vai fazer Mas... Eu acho que ela vai querer ter uns animais Aí a gente vai precisar construir mais coisas Enfim Rapaziada Olha isso daqui, mano No certo a gente teria que planar essa parte aqui Planar tudo isso daqui Até lá É... A partir daquele bioma A gente não planava mais Planava até aqui Nossa, tem uns negócios ali Que o Nicolas e a Laura deixou Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouco mais de render de distância Pra vocês enxergarem E, ó Ali, ó A gente teria que planar toda essa parte aqui, ó Tudo isso, mano Tudo isso Pra daí ficar, tipo assim Da hora, tá ligado? Só essa montanha aqui Que eu acho que vai ser o problema Mas, de resto, tá tudo certo Mas, olha Eu acho que, mano Com tempo Com dedicação Com persistência Aí a gente consegue planar isso tudo Até a gente concluir tudo Eu acho que a gente plana Mas, mano, não vai ser hoje não, velho Hoje É... Só isso aqui que a gente fez Tá ótimo Ótimo, ótimo O que? Só esse pequeno pedaço que a gente tirou Foi mais de 8 mil terras Como você sabe? A gente tava com 13k de terra Ali agora tá com 21k Cara, não sei Eu não sei nem quantos blocos eu já quebrei Itens Cara, eu já quebrei 12.560 terras Normal 11 mil pedras E 11 mil terras com grama É coisa pra caramba, velho Bom, mas agora O que a gente precisa fazer? Gente Pô, assim Vai demorar, né? Porque vocês estão ligados Mas a gente simplesmente tem que trocar Essa terrinha aqui A gente não vai planar mais por agora A gente vai planar isso aqui Vamos construir Quando eu tiver agora tudo finalizado A gente volta Bom, gente Olha só Eu tenho uma coisa muito engraçada Pra poder contar, velho É o seguinte Eu fiz, né? Basicamente fui eu que fiz a casa O Nicolas me ajudou a pegar alguns blocos e tals Mas no final da obra Tipo, mais ou menos assim Quando eu tinha feito só a base Começado a erguer O Nicolas ficou parado E simplesmente sumiu Eu acho que ele deve ter pegado no sono E dormiu Ou sei lá, mano Aconteceu uma outra coisa E ele tá, tipo Aqui na frente E, ah, gente Essa daqui É a nossa nova fazenda, mano Deixa eu pegar algumas cenouras aqui Pra poder comer E, cara Olha só Como que ficou, mano Tipo assim Eu gosto muito Desse estilo de construção Gosto bastante Tipo, isso daqui Obviamente que foi inspirado Em uma outra construção Que outra pessoa fez Tipo, não foi criatividade minha e tals E antes que qualquer pessoa venha Falar alguma coisa e tals Gente, tipo Mano Deu um trabalho do caramba Pra poder fazer isso aqui É Muita gente vai até falar Tipo, ah, João Mas sei lá, mano Aqui, ó Quer ver, ó Ah, você pode ter usado o negocinho, né Mas, gente, ó Quem entendeu o que eu tô falando aqui Sabe, ó Mano Foi tudo na Na raça, né Tipo assim Se eu for mostrar aqui pra vocês Em estatísticas Né Aonde Colocar aqui, ó Pick up times Broken Time mined Time crafted Time used Aqui, ó Se for pra mostrar Eu acho que mostra aqui, ó Os blocos aqui Que eu coloquei É Não foi muito, ó Tipo, não foi Não foi bastante Usei bastante cerco e tal Os espruz, enfim Mas, mano Deu tudo certo Ficou do jeito que eu gostei, né, mano E qual que é a minha ideia? Eu ainda não fiz Eu ainda preciso conversar com a Laura Tipo, eu quero meio que transformar Essa parte aqui Essa parte pra cá Tipo, como se aqui fosse A entrada de uma fazenda E daqui pra trás Fosse tudo O que faz parte dessa fazenda Tá ligado? Tipo, aqui temos o celeiro Só que eu não vou usar como celeiro Pra poder colocar animais Tanto que eu deixei, tipo Basicão, mano Tinha uns pilares aqui Mas eu, pô Sinceramente, não gosto Tem essa segunda parte aqui Que, mano Não acho que vai ser usado Pra muita coisa Mas tem Tipo Deixei aberto aqui Tals É... Enfim Mas eu não acho que vai ser usado Pra muita coisa Dá pra ser, tipo Pra ter alguma coisa Aqui em cima Eu não sei Tem essa parte aqui Que ficou pra poder colocar Alguns animais Tipo Eu achei muito apertado Porque Em tese Era só pra, tipo Ser esses três bloquinhos aqui Mas eu acabei deixando um pouco maior E... Mano Deixa eu jogar o Nicolas ali pra dentro Porque caso Apareça um mob Fique de noite e tal Que eu não posso dormir Né? Ele tá pelo menos protegidinho ali dentro E, mano Ficou esse lugar aqui Que, tipo Em vez da gente Às vezes deixar no Cafofinho Né, mano Porque, poxa, velho Tipo Por mais que o Cafofinho Tem um significado, mano Isso daqui, velho Vai, tipo Mano Tá enfiando o mapa Tá ligado? Depois eu preciso ver com a Laura aí Conversar com ela e tal Mas, mano Cês entendem, né? Tipo O Cafofinho Por mais que tenha todo o significado Por mais que isso Por mais que aquilo Mano Tá enfiando o lugar E aqui, velho O que que eu pensei? Em... Quando a gente for pegar um animal Porque a gente vai precisar de vaca A gente vai precisar de Tipo assim Os animais básicos Os do Minecraft É como vaca Cavalo Eu acho que a gente não vai pegar Mais vaca Porco Galinha E ovelha São esses quatro Eu vou fazer, tipo Quatro lugares aqui Onde vão ficar eles E em volta vai ficar Ah, olha quem decidiu aparecer Acordou do seu sono de beleza? Ele tá rindo Porque ele tava dormindo Bom Mas aí Eu pensei em fazer Tipo Como se fosse a plantação Em volta Ou dividir a plantação Em lugares Tipo assim A gente pode Tipo Eu queria fazer em volta Que seria mais bonito Tipo Fazer um trigo aqui em volta E tal Mas, cara A gente precisa plantar Outros alimentos Aí eu não sei Como que ficaria Essa divisão Tipo A gente pode Sei lá Fazer tudo aqui em volta E dividindo Tipo Por divisão Tipo Por loteamento De terreno Tipo Aquele quadrado Vai ter tal alimento Aquele quadrado Vai ter tal alimento Eu precisava colocar Um mod De plantação De farm Então Me recomendem aí Se vocês conhecem algum Mas basicamente Ficou assim E aí Nicolas Gostou agora que você viu Depois de pronto? Gostei Ficou bem bonito É É Cheio de matango Hã? Cheio de matango Ó Para de ficar Para de ficar fuçando O negócio É para deixar em pé Isso é uma parede Isso é estético Para mim era tipo Um portão que abre e fechava Não 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 Então É mais ou menos isso Eu queria Às vezes a gente pode fazer Mais um cercado Tipo Para puxar a plantação E tals Eu vou ter que acabar Fazendo mais esse cercado Não vai dar para ser Uma plantação É Aberta Vai ter que ter Aquela Aquele muro da fazenda Tá ligado? Tipo Isso daqui é a casa da fazenda Vamos dizer assim Porque eu não Eu não vou fazer Tipo Uma casa 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 da fazenda Enfim A não ser que Enfim Vamos ver como é Que vai decorrer O resto da história Mas rapaziada É isso Esse foi mais um vídeo Mais um vídeo de mundo Espero que tenham gostado E conforme as coisas Estão acontecendo Olha como a nossa cidade Até porque daqui a pouco Já está vindo Uma cidade Está ficando Meu Deus Estou gostando Para caramba disso Mas galera É isso Espero que tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E Rua